Fala aí galera, mais um dia aqui no canal aí galera, hoje eu ensinarei como a gente fazer paredes que a gente atravessa, tipo, tá vendo essa porta aqui? Eu atravesso ela, então né, aquela parede também, eu atravesso, mas eu fiz fora de vídeo, tá, só pra mostrar que é pra vocês, porque eu não sei o nome disso na real. E tal, vou ensinar aqui a vocês, tá, a, a como fazer isso e você só precisa estar com, ó, deixa eu fechar tudo, ó, só precisa ser com as propriedades ativadas, eu não tô, clica em view, clica em propriedades. Se ela, aí estiver mais pretinha ou mais escurinha, assim, não sei como que tá se rolando as coisas, é porque, ah, deu. Tá, ah, é porque já tá ativado, e, tá, as propriedades Explorer, esses dois. Tá, ah, ou não, pera, depois clica em home, tipo, é, não, não precisa da Explorer. Ok, depois que você estiver com as propriedades ativadas, você clica em home, e spawna uma parte. Essa parte vai ser a parte que você vai ter que, como que chama? Que vai ser a parte invisível que você quer, então, se eu conheço tudo, sei lá. E, cara, é mais simples do que você pensa, tipo, não precisa de plugin, não precisa de comando, nem nada. É só as propriedades e a parte, não precisa nada. Se quiser, você também pode adicionar a cor, mas nem precisa também. Tipo, vou deixar essa visão aqui. Ó, daí eu já recomendo, pra você ver que dá mesmo, eu recomendo você clicar aqui no scale, aqui, ó, nesse scale aqui. E fazer uma parede um pouco maior. Assim não tá bom. Se você quiser, você também pode aumentar a largura, tipo assim, ou assim. Você que sabe o que você quer fazer, você também pode fazer assim. Pode fazer tudo o que você quiser. Ok, a gente só tem que ancorar pra ficar um pouco melhor, né? Então, ó, bora dar play. Se eu der play agora, né, a gente vai ver que não dá. Ó, não tô conseguindo atravessar. Ó. Vê que a gente faz. A gente clica, né, claro. Temos propriedades. Ó, até que parte, parte. Então, se não tiver parte, parte, deve, provavelmente, porque você renomeou coisa. Mas você nem, hum, não tem que pôr parte, não. Você só procura aqui. Ó, você vai vendo. Até você achar esse can collide. Como você achar o can collide, vai, provavelmente, vai estar ativado. Você desativa. Se você não tiver, hum, desativado, você não tiver conseguindo, hum, passar. Então, ativa, mas, hum, deve estar bugado. E depois que você desativar aquilo, a gente pode dar play. Bora testar. Pronto, GG. Só isso. Então, é um tutorial bem rápido e muito fácil e útil pra obras, essas coisas. Tá, mas já como que eu... Não, não, não. Melhor não, melhor. Eu vou... Tá, eu vou... Pra não ter que... Pra não ficar aquele trabalho. Tá. É, um outro vídeo eu faço como tirar essa sombra aqui. Esse vídeo vai ser hoje, então, eu acho que quando você estiver vendo esse vídeo, eu já vou estar fazendo esse vídeo como tirar a sombra, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo. Essa é a Tag Online, eu também já ensinei como fazer. Eu só não ensinei a fazer essa casinha aqui tudo, mas, se vocês quiserem, eu também não ensinei. Eu vou ensinar. Eu vou ensinar tudo o que eu faço. Dá pra vocês fazer aí, não importa qual que eu conheci, quem eu coloquei, também. Desativado. Então, galera, valeu. Eu sou o Lousa e fui. Tchau. Tchau, 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 tchau.